O Fábrico do Pão A água tem de ser temperada como para qualquer outra comida, não é? Para o pão ficar gostoso. Se a farinha for mais áspera, que às vezes o munho também põe a farinha áspera, não é? Mas nós praticamente para cozer fazemos por a farinha ficar macinha. Se for mais áspera, a água quente para a farinha abrir. Se a farinha for muito macia, a água tem de ser mesmo morna. Agora está na altura de deitar o fermento. Quando a água dá a morna, a desfaz é que ele fermenta muito bem desfeito, que é para depois. O pão não soberá a fermenta, porque se o pão soberá a fermenta não fica bom. Misturado o fermento com a farinha, começa-se a amassar o pão. A gente amassar é sempre a boleirar para o pão não ficar assim muito apurrinhado, é sempre ao de leve. Cada casa tem o seu estilo preferido de pão. Assim, alguns juntam-lhe um pouco de farinha de trigo para o tornar mais fofo. Outros juntam-lhe farinha de centeio para ficar com um outro sabor. Um, bem, bem, bem. Pronta a massa Depois pôr-me-lhe num continho de amaceira Sempre junto do calor do forno Assim ajuda a levedar melhor Faz-lhe uma crosta na massa Porque a crosta também já ajuda a abrir a massa Portanto é uma hora para aquecer o forno E levedar o pão Com a massa já a abrir Começa-se então os preparativos para enfornar o pão Depois com isto tiro o borralho E deito aqui no lar E isto é uma serra Que é de passar o forno para ficar limpinho Para não ficar carbão nenhum lá dentro Que é para depois lá coadir debaixo Não ficar com carbão Daqui em diante Tudo deve ser feito com ligeireza Para que o forno não arrefeça Com o fono não arrefeça Com as profunda de amaceira Espiral de amaceira E deo Com as profunda de amaceira E deo Com as profunda de amaceira Amém. Com o pão no forno, há que fechar a porta, bem fechada. Amassa um bocadinho de farinha, amassa e tapa a porta com ela. Dantes não era com farinha. Sabe como que era antes? Era com bosta, de guarda. Eu quando ele está seco, já vejo que o pão está cozido. Normalmente é uma hora. Entretanto, aproveita-se para fazer o fermento para a próxima fornada. O fermento é um bocadinho que deixamos do pão, do último pão que cozemos. E faz tipo o tamanho de um beijão. E então, na véspera, perdi o cozeiro à noite. Aumenta-se aquele bocadinho de fermento. Aumenta-se outro tanto, conforme o cobrir que vai cozer. Aumenta-se um bocadinho e deixa no continho da maceira. E assim fica guardado até à próxima cozedora. E assim fica guardado. E aí Vamos lá. Este apetitoso pão, na beleza da sua crosta de cor-te-rosa, encerra uma outra história para contar. O que é 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 o que é. Tirávamos o strumpo para a terra com os bois, depois dele repartida em montes, há que estenderem. Podíamos labrar com dois arados, um à frente e outro atrás, ou então com quatro bois, duas juntas. Hoje já não é igual. Labravam o campo, no fim de lavar o campo, era agradado, com uma grade. Houve um tempo que não havia semeadores ainda, que era semeado a lanço, chamava-se milho a lanço. Andava-se com uma cesta de vindimas, cheia de milhão, e depois com a mão a semear. Nos campos mais extensos já se usavam semeadores mecânicos de tração animal. O milho semeado com o semeador ficava aos carreirinhos, às linhas, enquanto com o semeado a lanço não. Ficava um pé aqui, um pé ali, um pé lá lá. Os próprios semeadores tinham um comportamento diferente, um do milho, outro do feijão. E no do milho deitava-se um pouquinho de semente das lariças, que era apenas depois nascer na linha junto com o milho. Era assim que funcionava. Nos dias de hoje, estas formas de semear o milho já não se usam. Desde a preparação da terra até à colheita, a maior parte dos trabalhos agrícolas são executados por máquinas. Hoje eles fazem o cultivo do milho para silo, para alimento dos animais. Já há máquinas muito grandes. Crescia um pouquinho a coisa desta altura e depois era chechado. Passado 15 dias está a renda de ouro. Monda-se antes, deita-se um pouquinho do bincadapé do que fica, que é para ir ao outro dia de dois dias regarem. Até a água tinha um rego, chamámos-nos um rego mestre, que circulava à volta do combo. E depois daí fazíamos de cinco ou seis, não podia ser muito mais, linhas, fazíamos um rego. Atravessar a sementeira de um lado ao outro. Os talhadores de água, duas pessoas, uma a talhar e outra com uma enxada a planar a terrinha, ajudar ali a água assim. Nem que seja um pequeno regato, faço um açudo, um punheirinho, que é para a água subir do rego mestre para cima para a borra. Mas não era só uma vez, porque durante o verão o milho tem que ser legado a uma série de vezes, mais de meia dúzia delas. Ainda se o verão for quente, pior, não é? Como é que está o teu milho? Olha, o meu milho está fraquinho, mas tem a mesma verdade das boas, e tu? Havia sempre aquele coisa, e havia o orgulho de ter as coisas boas sempre, o brilho, a vaidade. Fulano tem que olhar um combo de bom, cuidado com a brincadeira. E era assim que eles tinham o brilho deles e o orgulho nas coisas que faziam. E depois lá para o fim de setembro, os milhos mais temperanos começam a vir ao de cima. Depois corta-se a lavandeira, quem quiser cortar a corta, mas ela normalmente cortava-se toda, porque ela era pouca para dar aos bois. E depois, no outubro, mesmo durante as vindimas, já as fazia malhas de espigas. A colheita do milho decorre em ambiente de festa. Tal como noutras tarefas sazonais, que exigem muito trabalho num curto espaço de dias, esta também depende da ajuda mútua, trabalho em truque de trabalho. Muitas vezes pedíamos a dois ou três vizinhos, olha, vamos chegar à Ribeira, vocês deixem-me lá uma mãozinha. Sim, senhor. Mas chegava só o meio do dia, ou ao fim do dia, não era de três ou quatro pessoas que andavam lá. Era de dez ou quinze, ou vinte pessoas. As refeições são sempre por conta da cava, produtos da terra, furgais, pois há que trabalhar a seguir. O vinho é servido ao longo do dia, também no intervalo das refeições. O vinho é servido ao longo do dia, não era de três ou quatro pessoas que andavam lá. O vinho é servido ao longo do dia, não era de três ou quatro pessoas que andavam lá. À noite, juntava-se ali, um gasómetro, um guandeiro, não havia eletricidade. Era uma luz de petróleo ou de carboneto, ponderada numa árvore, e há que tal de folhar, cantar, uma cansa de vinho, e vamos uma hora, aguardando, toca as folharem, acabava lá para a meia-noite, uma hora, as sardinhas, eram as sardinhas que se comiam, os sardinhas de pão e vinho, e estava a desfolhada feita. Deixe-me o bailar, que lindo é o bailar. De tanto que trabalhou para gols. De tanto que trabalhou para gols. De graça, não cobrou hoje. De tanto que trabalhou para gols. Amém. 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 E aproveitámos as canas e o folhelho para alimentação de gado, se não crijéssemos o folhelho, para encher os colixões. O milho é colhido no outono e os peguei na malhada na primavera a seguir. Quando viesse o abril, maio, os dias que me tens, era só malhá-lo, limpar e ensacar que estava seco. Atualmente, para malhar as espigas, já ninguém usa os malhos, os mangualos, como se diz noutras terras. Há muito que máquinas de bilhadoras se encarregam dessa tarefa. Mas o velho hábito persiste na memória do Sr. Pedro Silva, que, acompanhado do seu colega, fez para nós uma malhada para recordar. Pois, olha, Vamos lá. O moleiro normalmente não cobrava dinheiro, tirava a maquia daquela quantia que nós roubámos, conforme a quantia crescesse, ele mais tirava, que era para pagar o trabalho que ele teve e o trabalho de molinho. O moleiro não havia carros, não havia trator naquele tempo, eram mulas carregadas com sacos, deixava farinha e levava-me, assim que circulava. O moleiro não havia carros, não havia carros, não havia carros, não havia carros. Depois o moleiro deixava a farinha em casa, a minha mãe tinha uma gamela, a peneira, separava a farinha fininha do farelo, o farelo era para os animais. O moleiro não havia carros, não havia carros. O moleiro não havia carros, não havia carros, não havia carros, não havia carros. O moleiro não havia carros, não havia carros, não havia carros, não havia carros.